O casal retirou o airbag do passageiro para colocar 9 quilos de pasta base de cocaína e meio quilo de cocaína. O homem de apenas 22 anos de idade e a mulher de 32 foram presos em flagrante. Os dois jovens são da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Eles disseram aos policiais rodoviários federais que estavam na cidade de Rondonópolis curtindo a lua de mel, versão que foi desmentida pelo próprio jovem logo depois. Ele assumiu que realmente saiu de João Pessoa e foi até Rondônia buscar a droga e receberia 5 mil reais para levá-la de volta. Eles apresentaram bastante nervosismo, respostas desconexas, confusas. Diante disso, nós encaminhamos esse veículo para o nosso posto policial a fim de aprofundar a busca veicular. A droga apreendida foi avaliada em 1 milhão e 200 mil reais. Segundo a PRF, a mulher estava dirigindo o carro do tio dela, que foi apreendido no momento do flagrante. De acordo com o marido, a esposa não sabia de nada. Mais uma versão descartada pela polícia. O jovem, que já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas, vai responder novamente pelo crime. A mulher foi presa pela primeira vez. Os dois serão encaminhados para a delegacia da Polícia Civil da cidade de Ataí e lá serão tomadas as devidas providências, juntamente com o veículo.